Até o momento, mais de um milhão de casos de coronavírus já foram registrados e mais de 60 mil mortes. O mundo está em crise. Faltam ventiladores para os pacientes críticos nas UTIs, faltam equipamentos de segurança para policiais, bombeiros e profissionais de saúde. E a mesma conexão mundial que fez com que o coronavírus se espalhasse é também o que protege o mundo da falta de alimentos, porque os alimentos são transportados de um lado para outro, eu moro em Portugal e como frutas brasileiras, por exemplo. Só que o mundo está se fechando cada vez mais, e começam a haver incertezas sobre a capacidade de distribuição de alimentos dentro dos países e entre eles. A Amazon deixou de vender em várias partes do mundo itens que não são considerados essenciais, focando apenas na distribuição do que é essencial. Entre os países, deverá acontecer o mesmo, só que alimento é essencial. Durante uma pandemia, os primeiros sinais de que o fechamento dos países afetou a segurança alimentar é quando as pessoas não conseguem achar alimentos localmente. Além disso, outro sinal é quando a indústria não consegue responder às demandas de importação e exportação, ou quando as atividades econômicas são afetadas. As pessoas que estão mais em risco de sofrerem com problemas de segurança alimentar são aqueles com recursos financeiros limitados ou irregulares, as pessoas que não têm reservas de dinheiro, pessoas com a saúde precária como uma doença crônica, comprometimento do sistema imune, desnutrição, aqueles estigmatizados como pessoas com HIV, prisioneiros de suas famílias ou os doentes mentais. Estão em maior risco também as pessoas que vivem de forma mais isolada, moradores de rua, idosos, principalmente aqueles que não conseguem se locomover, ou pessoas que têm dificuldade de acesso ao transporte. Além disso, órfãos e crianças vulneráveis também sofrem mais com problemas de segurança alimentar. Mas e o Brasil? Como é que fica? O Brasil é um dos maiores países produtores de alimentos, o que é uma segurança. Mas, novamente, as pessoas de baixa renda é que estão sob maior risco. A medida provisória inaugural do presidente Bolsonaro, assinado em 1º de janeiro de 2019, desmontou estruturas como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conceia, um importante instrumento para a definição de políticas públicas na área de alimentação. Os últimos dois governos, de Michel Temer e Jair Bolsonaro, praticamente zeraram os estoques estratégicos de alimentos, que serviam justamente para viabilizar programas importantes em momentos de crise, como a política de garantia de preços mínimos. O que acontece é que, quando falta alimento, os preços começam a aumentar. Só que, quando o governo tem estoque, ele passa a vendê-los a custo baixo para controlar os preços do mercado. Os estoques de milho caíram pela metade durante o primeiro ano de governo de Bolsonaro. A armazenagem de grãos também. Com isso, a distribuição de cestas básicas fica mais difícil. Além disso, para que estoques sejam formados, é importante o fortalecimento do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Só que esta vem sendo desvalorizada ano a ano, em detrimento das grandes produções, das grandes fazendas de monocultura. Se você puxar aí a memória, vai lembrar que, durante a greve de caminhoneiros em maio de 2018, os estoques nos supermercados diminuíram bastante. A crise do coronavírus faz prever, em um cenário realista, que fronteiras serão fechadas sim, e haverá restrição de circulação mesmo dentro do território nacional. É cedo para prevermos o que vai acontecer, mas o governo deveria estar tomando medidas preventivas para proteger a população, principalmente a mais vulnerável. O governo municipal deve trabalhar com o governo estadual e nacional, e também com o setor privado, para assegurar os estoques de alimentos por pelo menos 6 a 12 semanas. Deve assegurar também que toda a população possa obter os alimentos que precisa, especialmente a população mais vulnerável, como crianças, adolescentes, mulheres distantes, idosos, moradores de rua, pessoas vivendo com doenças crônicas ou com alguma incapacidade física ou mental. O governo também deve educar a população sobre a necessidade de aumento da higiene, da qualidade da alimentação, do acesso a alimentos saudáveis e seguros, assim como água potável o suficiente. A Organização Pan-Americana da Saúde tem um documento em que descreve algumas estratégias para que os governos possam proteger a população. As famílias também podem contribuir. Precisamos ter um pequeno estoque de alimentos em casa, mas não precisamos comprar toneladas de produtos. É importante utilizar o que temos com sabedoria para não desperdiçarmos. Compras excessivas acabam gerando desperdício. Se você não comeu tudo o que preparou, congele. Na dispensa, ordene seus mantimentos por data de validade. Se deixar algo escondido, ele pode acabar vencendo. Reutilize também talos e folhas dos vegetais que compram. Eles são muito ricos em nutrientes e podem ser usados para fazer bolos, tortas, sopas. Existe também a opção de utilização de aplicativos que entregam refeições e compras de supermercado em casa, como iFood, Happy, 99 Food, entre outros. Assim, você evita saídas desnecessárias e compra apenas aquilo que precisa. Se comprarmos mais, pode acabar faltando para quem tem menos, ou para quem não tem tanta agilidade, como os idosos. Se você precisar sair para ir às compras, faça uma lista do que precisa, para quantos dias e quantas pessoas. Além dos sacos para as compras, leve consigo gel desinfetante ou álcool. Ao entrar no carro, desinfecte as suas mãos, porque tocaram em várias coisas dentro do supermercado e você não sabe quem tocou antes ou se espirraram naquele local. Chegando em casa, coloque a roupa e o calçado que levou ao supermercado para arejar. Lave bem as mãos por pelo menos 20 segundos. Tire as frutas e verduras dos sacos e lave em uma solução com vinagre ou com água sanitária. Use um papel toalha para passar álcool nos sacos que comprou, como saco de arroz e saco de feijão, antes de colocar em sua dispensa. Não perca outras dicas assinando o meu canal ou então entrando no meu blog, andreatorris.com barra blog.